Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Gente, vou falar sobre o assunto hoje, algo muito diferente que eu vou trazer pra vocês, tá? Pra crescer aí o canal de vocês, tá? Pra quem não é monetizado, aí poder dar aquela força, tá? Pra subir as horas. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, se inscreva, tá? Porque se você quiser receber ajuda, vai ser por aqui mesmo que você vai receber. E deixa aquele super like no vídeo pra gente. Aperte o sininho pra você receber as notificações e ficar por dentro de todo nosso conteúdo. Gente, pra quem lembra do canal Entre Nós com Tati Ferreira. Então, esse, gente, é um canal que eu tinha, tá? Que eu ajudei muitos amigos aí, né? A gente fazia muitas coisas, nós tínhamos um quadro muito top aí, né? Que, tipo, a gente ajudava as pessoas, a gente fazia brincadeiras, né? E quem ganhava o jogo, a gente pegava, fazia aí, né? Todo dia com um, as pessoas rodar a playlist, né? Daquele ganhador. E dava muito certo. Pois tem bastante gente que monetizou o canal aí, né? Tá com o canal até hoje monetizado, né? Por causa dessas brincadeiras que eu fazia. Só eu que não levei muita sorte, né? Porque eu fui ter muita pressa. Quando eu vi que eu tava quase pra monetizar, eu fui querer fazer algo no meu canal aí, que, né, teve os olhos grandes que foi lá e denunciou. Aí o YouTube pegou e eu perdi. Mas aí foi eu o meu. Então, gente, se você quer participar, já se inscreve no canal. Porque eu vou fazer, nessas brincadeiras, eu vou fazer perguntas que só quem me seguir e saber falar, responder sobre os meus conteúdos vai ter a sorte aí, né, de bastante pessoas aí rodar as playlists, tá bom? Então, logo, logo estarei voltando com as minhas lives, tá? Já tô me organizando, conversando aí com o pessoal, com a galerinha aí pra um ajudar o outro, tá? É um quadro muito legal mesmo, gente. Eu consegui, assim, subir, né, as horas de muita gente, né? Era brincadeiras de perguntas e respostas, a gente perguntava. Aquele que acertava tantas perguntas, né? A gente colocava lá quem é o ganhador, ó, tal pessoa respondeu. Então, vamos supor, se dessas lives, né, tem 15, 20 pessoas que assistem, todas elas sabem que cada dia é uma que vai ganhar. Não tem jeito, né? A gente sempre vai dar um jeito de cada vez um ganhar. E o que acontece? Todas essas pessoas vão pegar uma playlist que você vai montar, tá? E pôr pra rodar lá tudinho, né? Isso ajuda muito, tá bom? Então, se você quer, né, ser ajudado, se você, né, quer aí aumentar as suas horas, vem pra cá, tá? Vem pra cá, se inscreva aqui pra você poder, né, tá por dentro e participar aí, né, do nosso cantinho. Eu agora vou voltar, né, fazer as minhas lives, como eu sempre fiz quando eu tinha outro canal, tá? Vou fazer as minhas lives, vou começar a fazer minhas lives tudo de novo, gente. Porque as lives minhas antigas, eu saí apagando tudo, ficou uma live ou outra, tá? Foi muita pouca as lives que ficou aí, o resto eu apaguei tudo, né? E eu fui aí mais de três horas, mais de três mil horas, quer dizer, de minha ir embora, porque eu apaguei tudo, eu apaguei mesmo com força, né? Então, tamo começando aí e vamos que vamos. Então, se você quer participar das brincadeiras, quer aí, né, conversar, interagir, se inscreva aqui, vem com nós. Vem com nós! Beijo, gente! Fui!